Olá! Bom, o Jamin pediu pra gente fazer uma telemetria de todos os pilotos de proezas do Corre Corre do Horizon. Ele disse que você manda muito bem por lá. Ele só fala isso pela publicidade. Vamos usar ciência pra provar se não é só modéstia. Pegue esse Runigan Cause V2. Vamos começar com um passeio tranquilo pela região. Não vou registrar telemetria agora, então nada depressa. Isso aqui não era um Corre Corre do Horizon? Sim, sim! Você tem razão. Novo plano. Pise fundo e eu ligo a telemetria. Vamos sair de Los Jardines. Siga pro norte em direção à Barranca del Covo. Vamos transformar isso numa aventura. Em 100 metros, curva à esquerda. Em 200 metros, curva à esquerda. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Boas-vindas ao Valle de las Ranas. As formações geológicas são fascinantes. Aposto que você nunca viu rochas assim. Em 400 metros, curva à esquerda. Em 200 metros, curva à esquerda. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva à esquerda. Em 400 metros, curva à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. Em 400 metros, curva à esquerda. Em 400 metros, curva à esquerda. Em 400 metros, curva à esquerda. Quando for seguro, teme a volta e retorne. Da próxima vez que podemos ir pelo teleférico, tem menos drifts, mas a vista é linda. Ah, tá vendo os trilhos de trem? Eles seguem todo o caminho até o desfiladeiro. Os turistas adoram. E com os pilotos da exibição do Horizon, pelo que eu ouvi. Esse trem é mais rápido do que eu pensei. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Muito bom! Agora que você conhece a região, podemos conseguir uma telemetria bem melhor. Vou ligar pro Jamie e ir pra universidade. Logo falo com você. A Sous-titrage Société Radio-Canada